Olá, meus amores! Sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a Camila Silva e vamos de mais um reactzinho. Hoje vamos de faça sim, rap do pânico. Creio que vai ser um reactzinho bem nostálgico e vamos que vamos para o nosso reactzinho. Mas antes, não esqueçam de se inscrever no canal, não esqueçam de ativar o sininho, de curtir, de comentar. E agora vocês também podem me ajudar se tornando um membro aqui do canal. A partir de R$3,00 você já pode se tornar um membro top e ter acesso antecipadamente aos vídeos ou ter prioridades aí nas indicações, belezinha? E vamos que vamos! Nossa, bem novinha! Alô? Alô, quem está falando? Ego? Top? Você tem que responder Quem é o assassino? E ele morrerá O nome dele é Jason Não O quê? Irramar Não tem de correr Estou mais perto de você É, galambiu. Foi muito bom esse filme, cara. Não tinha um saco sangue que eu vou derramar Assassino da faca chegou no seu lado No sangue da faca que eu vou limpar Quando ouve o telefone tocar É o prelúdio da minha chegada Quanto foi o ano desse filme? Não lembro Salsicha Esse ator, pra mim, vai morrer como salsicha É pra você esse direito, é pra você esse direito Ele tentou me matar, eu não acredito Que você que fez isso, não importa onde eu vá Ele fica me seguindo, quando eu tento fugir Você acha que ainda eu sou assassino? Hoje será assassino, as pessoas vão morrer Você quer ser a vítima, então começo por você Acorde de um braço, pode sair do garaje Sujando a faca de sangue Eu matei Billy na sua frente Rod, atrás de você Todos nós aquecemos as vezes Estou me a ajudar De vez em você Certo o telefone O carro é melhor atender Eu vou esperar Foi muito boa a música, gente Nossa, é uma coisa muito nostálgica Isso é que era um motivo, então pra você eu dou Por causa desse homem que a minha me abandonou Eu não sei se entendo como uma peça de terror Vamos pra continuação Pois isso você não imaginou Em 1996 O Edis valeu Conheceu dois assassinos Pelilumes, isso não matter A faca estará afiada Ouvirá a primeira chamada Consciper se não morreu Ele sempre volta Foi tão feliz, foi de tocar Melhor atender Eu vou esperar O Vox, vai ser mal O Vox, vai ser mal O Edis valeu Vai disparar Então vejam com a face do mal Baca na minha mão Não sinto ver o horror O Pânico Chegando O Pânico Chegando Somou no filme de terror Dos assassinos Eles do Bratão Precisam de motivos Tá bom, muito bom, muito bom Agora sim, gente Não dá pra falar, né, do Pânico Sem o Todo Mundo em Pânico, né Cara, eu vejo tanto sucesso Esse Todo Mundo em Pânico E é uma coisa que até hoje Não perde a graça É igual Branquelas Cara, a gente pode assistir Trinta, cinquenta vezes Que vai rir Trinta, cinquenta vezes É igual Chaves É igual Pica-Pau Mas enfim É uma coisa assim Que realmente Continua O filme Quando Eu lembro que quando saiu Teve uma época da minha Assim É Da minha pré-adolescência Vamos dizer assim Que Os meus A minha mãe Ela era muito viciada Em filme de terror Ela Assim Ela assistia tudo Tudo, tudo, tudo E aí Eu lembro que Numa dessas A gente acabou Assistindo aí O Pânico Mas é assim É muito bom o filme Muito bom Talvez não seja Bom Para os dias de hoje Porque os dias de hoje A gente já tem uma outra vibe De filme e tal Mas Para quando ele saiu Foi um filme assim Realmente Muito inovador Foi muito bacana Mas enfim A música está show O canal como sempre Está de parabéns E é isso galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Não esqueçam de curtir De comentar E de se inscrever Beleza? Beijo para vocês E até o nosso próximo vídeo